Hoje no GTA V, o Homem-Aranha vai acabar beijando uma super vilã do Poppy Playtime, a Mommy Long Legs, galera! E exatamente, é o novo personagem que vai aparecer aqui no canal Brick Games, então eu espero que vocês curtem aí essa história, tá muito divertida e muito engraçada, só que no final das contas vai dar uma treta do caramba. Então confere aí, porque o bebê-aranha vai ficar pistola com o seu pai. Bora ver até o final do vídeo, vamos lá! Ai, ai, hoje eu estou toda diferentona, pra quem não me conhece eu sou a Mommy, com uma braçuda, pernuda e banduda, porque eu adoro dançar funk! Mexe, 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 sobe, 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 ha! Adorei essa dançarina, agora eu só preciso arrumar um namorado pra eu dar vários beijinhos! Eu vou lá e já volto, meu janelista, oi! Que bagulho bizarro! Ela pode arrumar o namorado que ela quiser, desde que eu esteja bem longe disso. Vai deixando o seu joinha, pessoal, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três brincadeiras super divertidas pra vocês se divertirem todos os dias por aqui comigo, beleza? E mano, hoje eu vou estar introduzindo um personagem novo, muito legal e muito assustador, que é a Mommy Long Legs, galera, do Pop Playtime. Exatamente, da mesma família ali do Hug Wug, da Kissy Whis, então já se prepara, já se prepara, porque eu vou ter alguns vídeos muito legais com a Mommy aqui no canal, e eu espero que vocês curtam. O de hoje, inclusive, vai ser muito louco. Ai, ai, que bom que eu estou tranquilo aqui na praça, sentado, porque o Dr. Octopus finalmente está completamente preso, e o Homem-Aranha pode dar uma descansada. Notícia do dia! Notícia do dia! Todos ouçam! Todos vão acordar longe, ouve também! A notícia do dia é que eu vou ficar acordado todo dia! Ei, bebê-aranha, você não vai ficar acordado todo dia nenhum, você tem que dormir porque tu é uma criança, e eu sou seu pai, eu tenho que te dar educação e respeito. Não, eu trabalhei em uma produção de ciências e biologia, em que eu vou tomar um comprimido e não vou mais sentir sono, e eu vou poder bagunçar! Levanta o cordão! Que isso? Não bata nas pessoas, filho! Nossa, volta aqui, seu pecinha, volta aqui! Perseguição agora! Você não vai conseguir escapar do seu próprio pai! Desce agora, garoto, desce agora, é eu que te ensinei a soltar essas teias! Volta logo aqui! Eu acho que eu machuquei meu cabeção! Quem mandou ter uma cabeça tão grande? Mas é igual eu te falei! Olha só, agora, você vai ter que ir pra casa e o papai vai te colocar de castigo no quarto da sua irmã, igual em todos os vídeos do canal You Ender Games, tá me entendendo? Ah, papai, por quê? Ah, porque eu achei justo, e eu acho que isso soluciona qualquer outro problema que possa não ser solucionado! E olha que é verdade, hein? Então, vamos embora então, filho! Então, onde é que você tirou essa palavra, tirano? Nenhuma palavra usual? Tá, deixa eu pegar aqui esse carro vermelho, porque é o Aranha Móvel! Dá licença, te amei! Obrigado, te amei! Vamos indo agora... Vamos pra nossa casa, e aí sim, você vai tomar a sua lição! É, galera, eu tô achando que no vídeo de hoje o Bebê-Aranha aqui vai ser o inimigo! Eu acho que ele vai acabar espionando o seu pai, fazendo algumas coisas que ele não esperava! É, bora ver o que ele vai fazer, né? Estamos chegando, filho! Estamos chegando, galera! Ah, quero que eu ouvi funk! Não vai ouvir funk nenhum, filho, você tem que ouvir música de Deus! Ave Maria! Você tá de castigo, moleque! Entra aí! Vai, sobe aqui pra casa, vai! Sempre, em todo vídeo eu faço a mesma coisa! Vai, entra aí, entra aí logo, entra aí... Não, no quarto da sua irmã, não no seu! Ah, meu Deus, sempre! Quem inventou isso? Prontinho! Agora, eu vou ficar de guarda no seu quarto e não vou sair, hein? Eu não vou sair, eu só vou botar uma bomba aqui, caso ele queira sair... All right! Yes! Agora, eu quero ver ele sair daí! É, seu Homem-Aranha, algo me diz que ele vai dar um jeito! Ah! 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 Estranho o meu papai aprender aqui, mas ele deve estar querendo fazer alguma coisa suspeita, escondida do seu filho, por isso que ele meteu esse castigo em mim! Quer saber? Vou pular essa janela, rapaz, e vou aparecer lá do lado e vou seguir ele! Com certeza ele vai encontrar uma novinha! Beleza! Agora que meu filho está aqui, eu posso... Percebendo a ligação da mami! Ah, legal, legal! Tá, eu tenho que marcar esse encontro para ela achar que eu estou a fim de dar os beijos nela, mas na verdade eu só estou fazendo tudo isso para poder capturá-la, já que ela é uma super vilã! Ok, aqui... Ah... Ok, trapaça ativada! Ela vai me encontrar daqui a uma hora no Parque Nacional da Serra dos Orgãos! É lá que eu vou encontrar aquela filha da mãe e eu vou fingir que vou beijá-la, mas vou acabar prendendo ela dentro de uma jaula, como ela merece! Ha, 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 ha! Ai, que mensagem cinta que eu recebi! O Homem-Aranha vai vir me encontrar aqui na passagem do Morro dos Orgãos e eu vou perder o meu BVL, porque na verdade eu sou uma monstrenga que aparecia agora nesse mundo e o meu BVL ele está aqui ainda, seladinho, ó... Hum... E eu preciso beijar uma boquinha, ainda mais uma boquinha que solta a teia... Pss, pss, pss... Tchá... Ai, tomara que ele venha logo! Da onde que o Homem-Aranha solta a boca pela teia? Eu achava que era pelo pulso! Ha, 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 ha... Oi, Mami, tudo bem? Ha, ha, ha! Ah, Homem-Aranha, você chegou! Não, não! Ai, você também é linda, adorei o seu pescoço e as suas pernas longas! Ah, tá me chamando aquele coelhinho, peraí! Fica parada aí! Hã? Isso, fica parada! Não vou fazer... Vou parada! Pode confiar que eu não vou fazer zoeira, não! Aqui! Fica de costa, rapaz! Ué, mas o que você quer fazer comigo de costa? Você, por acaso, faz fisioterapia pra me fazer uma massagem? Eu quero beijar a sua nuca! Ah, você tem tarra em nucas! Isso, aqui, ó! Ai, meu Deus! Vou virar! Hã? Por favor, não me beija na boca, pelo amor de Deus, senão meu filho vai ver... Ah! Ah! Achou! Ai! Ai, não! Ah, caiu igual um mucurongo! Eu sou igual uma viúva negra! Eu beijo e depois eu mato! Mas por que você me beijou? Não era pra eu te beijar! Eu vou te tacar a granada da prisão... Ai! Vou te tacar a granada da prisão em 3, 2, 1 e... Vai! Oh! Nossa! Eu consegui! Eu te beijei, mas pelo menos eu te prendei! Te prendei! Pelo menos eu te prendi! Yes! O Homem-Aranha conseguiu, galera! Salvou o dia! Mas eu acho que nem tanto... Bebê-aranha? Filho, o que você quer comigo? Eu tô de cara com você! Você me prendeu só pra me encontrar essa mucreia! Isso não se faz! Eu vi tudo e você beijou ela! Filho, por favor! Não é isso, filho! Como é que você saiu do castigo? Papai tá trabalhando! Era só pra prender ela! Você é muito bocozento! Você deixa a janela aberta, seu bocô! E agora eu vi tudo que o senhor fez com essa mucreia! Não fui eu! Foi ela que me beijou, filho! Volta aqui, filho! Me presta desculpa de cafajete! Ai, não foi eu que beijei ela! Foi ela que me beijou! Eu vi tudo agora, mas o Capitola... Ai, filho! Não fala pra sua mãe! Ai, eu tô muito encrencado! É, galera, agora o Homem-Aranha vai ter que se virar com a família dele, né? Ele que se vire, eu tô nem aí! Mas eu só sei que eu me diverti muito com essa brincadeira de hoje aqui no canal Brick Games! Se você também curtiu, já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal, porque tem três brincadeiras super loucas todos os dias pra gente dar muita risada juntos aqui comigo, beleza? Tamo junto e até a próxima, pessoal! Tchau!